Fala galera! Quem tá aqui do meu lado, quem adivinhar, quem adivinhar vai ganhar nada. Não, mentira. Vai ganhar... É, vai ser insano. Quem adivinhar em 3, 2, 1. Quem falou Luísa Regina, ou Luísa Regina, ou minha irmãzinha, ou minha irmã, ganhou. E então, eu duvido vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho em 3 segundos. 1, 2, 3. Quem conseguiu, comenta aí que eu vou saber quais são os inscritos mais insanos do canal. Então vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Então, gente... Galera... A Luísa tá aqui falando só. Luísa, para de falar aí. Para, para, como é que eu falo? Quer dizer, paro. Ó, ó gente. Consegui? Nível 2. Consegui, gente. Vamos repetir aqui. Vamos ver se eu consegui. Uh, consegui melhor. É, que tal você sempre faz assim? Consegui melhor, gente. Primeira vez jogando esse jogo. Já eu joguei esse jogo. Sabe por que eu tô nível 12? Sabe por quê? Não. O celular era seu, né Luísa? É, o celular era meu. O celular era seu, então... Ela já tava jogando e aí... Eu encontrei... Eu encontrei isso aqui, aqui... E aí decidi jogar pra... Vocês, né? Então... Carrega! O negócio tá carregando, tá vendo? Ih, acabei bugando o negócio. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, vai logo. O que é? Eu não sou craque, não sou aquele. Nível 13, gente... Até que tá muito fácil. É, até que tá muito fácil. Eu sempre jogava fácil. O que é isso? Isso aqui me dá mal, gente. Como assim? Ah, eu tive uma ideia. Nossa, que ideia muito boa, viu? Muito boa essa ideia. Parabéns. Parabéns. Oxê, só duas estranhas. Você tem que conseguir mais, ué. Fixa. Propaganda de graça, né, Luísa? É, pô. Propaganda, Luísa. Propaganda, Luísa. A Luísa ia falar propaganda. É... Essa coisa aí, de graça. Olha aí, olha aí, gente, gente. Aquela menina lá ia ficar gordinha, gordinha. A menina ia ficar velhinho. Um gordão, um gordão velho. E um gordão. Bem malucão. É, gente. Bem malucão. Ixi, gente. Isso aqui é muito fácil. É muito fácil. Essa você sempre fez um círculo. Não? Não. 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 Não é fácil, não, gente. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Por que você não fez um círculo? Não, fácil, não. Não, fácil, não. Consegui, consegui, gente. Consegui. Consegui, consegui. Consegui um pouquinho. Consegui duas estrelas. Ai, 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 ai. O que eu queria repetir? Não, 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 não. Isso, consegui. É muito fácil. Eu também consegui. É muito fácil. Meu senhor. Ixi, ixi, ixi. Eu não sei o que. Olha, então é um jogo que tem que quebrar. Gente, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo com esse jogo aí, gente. É. A gente pode. Espera aí, gente. Eu vou pausar aqui só para baixar, tá? Então, gente, ó. O nome desse aplicativo é Spiel It. Quem quiser baixar, gente. Agora vamos voltar para o nosso jogo. Que jogo era mesmo, Luísa? Bota aí. Bota aí. Esse do copo. Entendi. Como é, gente? Ai, meu Deus. Não está aí? Vai. Não. Foi, gente. Então, vamos voltar para o vídeo. Vamos voltar para o vídeo. Eita, gente. Eu não fiz nada. Não fiz nada. O negócio foi sozinho. Acho que eu posso que ele estava sem controle. Ó, gente. Gente, consegui essa. É, conseguiu essa. Essa é só mal fácil. Muito fácil. Três estrelas. Era o que tinha para ganhar. Então, gente. A gente vai chegar até o nível 30, gente. E aí, depois a gente vai parar o vídeo. Né, Lu? É para quê? Para gravar outro. É para gravar outro. Mais de jogo. Gente, vocês querem esse também? Se vocês quiserem, deixa no comentário. Se vocês não quiserem, eu também vou fazer. Se vocês não quiserem, vocês só não assistem. Entendeu? Mas eu vou, eu vou colocar, tá? Vou abaixar já. A gente vai colocar o link aqui embaixo. Não, a gente não vai colocar link, link, link nenhum aqui embaixo. Ah, já, já. É que sim. Link nenhum aqui embaixo. Agora eu vou clicar aqui para baixar. Tá bom. Clica aí para baixar. Já abaixou? Ou está abaixando? Ainda não. Já volto. Gente. Brincadeira, Lu. Ô, Luísa, volta aqui. Olha, volta aqui. Ai, meu Deus. Gente. Ai, gente. Gente, ó. Me larga. Olha, vem cá para o vídeo. Tá bom. Tá bom. Eu quero fugir. Ela não quer gravar vídeo, gente. Brincadeira, eu vou sim. Então vamos, gente. Vamos dar uma moral aqui nos patrocinadores. Gente. Vamos dar uma moral aqui nos patrocinadores. É, vamos lá, né? Vamos dar uma moral aqui? Que não tem patrocinador. Eba! Eba! Mas patrocinador dá dinheiro para te falar. É. Ah, então um. Ah. Então um, né? Ai, para você! Quem sabe que a gente é muito brin... Briguento? Que briguento, o quê? A gente é briguento, sim. Então, gente, vamos ver que fazer o povo. Ai! Mordou a língua. Mordi nada. Não mordou. Não. Eu vou mordar agora. Não mordi. Eu estou na fase 17, gente. Quase. 18. Depois tu vai na fase 18. É, gente. Vamos mudança de planos. Vamos para 20... 20... 20... 20... Sete? Não, na fase 20 eu... Eu vou acabar o vídeo, tá, gente? Na fase 20. Por quê? Na fase 20, gente. Então a gente... Olha que fácil. É muito fácil. Vixe, bugou. Bugou, bugou, bugou. É, bugou. Bugou, Luísa. Tinha bugado. Ai, esse é Paulinho muito... Ai! Fora a minha garganta. Fora a sua garganta. Também que o nome mordi é lindo. O que é isso, Luísa? Eu não fiz nada. Ó, gente. Bugou aqui o negócio. Eu não fiz nada. E o negócio não foi. Não tem problema. O vídeo é assim mesmo. O vídeo é bugado, Luísa? O vídeo é bugado? O vídeo é bugado aí, Luísa? O vídeo é bugado? Gente, a Luísa está falando que o vídeo é bugado, gente. O que é isso? O que faz é isso? Acho que você precisa fazer do jeito que você... Bugou o celular. Bugou, gente. Bugou o celular. Bugou. Esqueceu o quê? Agora é meu. Na verdade, é assim, Luísa. O que você me deu? Não, deixa, deixa assim. Não, deixa assim. Esse jogo aqui é muito chato, eu acho. Eu também acho muito chato. Só tem que fazer um desenho sem graça. Bebê. Ô, Luísa. Desculpa. Luísa acabou de arrotar aqui na minha cara, gente. Quem vai querer isso? Gente, vamos ver nosso desenho aqui. Ah, não está indo, gente. Ah, agora foi. Caminhão. Mano, o que é isso? O que é isso que saiu de um carro, velho? Um garfo. Vamos fazer um garfo. Olha, gente. Como fazer um garfo, gente. Eu sei fazer um garfo. Olha como fazer um garfo, gente. Eu sei fazer um garfo. Eu sei fazer um garfo, gente. Au. De novo. Gente, bugou, gente. Bugou, gente. É, gente. Vamos pegar e abaixar os outros. Bugou, gente, então. Ai, gente. Meu Deus. Vamos botar aqui para o copinho. Ai. Vamos botar aqui para o copinho, gente. Vamos tirar aqui, gente, porque bugou o negócio. É, bugou. Vai, meu Deus. Vai, vai, vai. Gente do céu. É melhor fazer com isso, né? Vai aparecer o lápis. É, melhor. É melhor fazer com isso do que a força do dedo. Chegamos na fase 20, gente. Então vamos. Então, gente, esse espoco aqui. O que é espoco? Pouquinho. Pou. Pocali. Pocali. Deixa para cá essa coisa aqui. Pocali. Pocalia. Pocali. Não é de nada. Ó, gente. Então, gente. Então, gente. Então, gente. Valeu, valeu. Fui. Fui. Fui, gente. Acabamos o vídeo por aqui. Onze, doze minutos de vídeo. Quase.